Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é 5 dicas para você dar o fim na barriga agora em 2022, depois dos 40 anos. Ai Zanon, agora em 2021 eu tentei de tudo, exercício, dieta e eu até emagreci, mas a barriga continuava lá. Eu quero eliminar essa barriga que me incomoda tanto. O que eu faço? Sinceramente, nesse ano de 2021, não sei quantas vezes você tentou fazer algum programa de exercício ou alguma dieta, mas a probabilidade da tua barriga ter diminuído é pequena, principalmente se você tem 40 anos ou mais. Se você deseja mudar isso e está entre as suas metas, ter um corpo mais bonito e mais saudável depois dos 40 anos, presta atenção nos conselhos que eu te darei aqui hoje. Mas quero que você fique atento, porque antes de falar de exercício e alimentação, o ponto número 1 é muito mais importante. Então ouça, veja com atenção e me acompanhe aqui nessas 5 dicas. 1. Efeito janeiro. Janeiro é um super mês em relação aos outros meses quando falamos de emagrecimento, eliminar a barriga, de mudar seu corpo. Em janeiro ocorre uma grande oportunidade que a maioria das pessoas deixa passar, pois nesse primeiro mês do ano existem estratégias específicas para você aplicar que vai gerar resultado para o seu ano todo. Então, não deixe passar essa oportunidade que ocorre em janeiro. Se você deseja saber mais sobre essa oportunidade, sobre essas estratégias específicas e como utilizá-las, me segue aqui no meu Instagram, que lá eu trago diariamente tudo sobre emagrecimento, eliminar a barriga depois dos 40 anos. 2. Faça exercício para o seu corpo todo. Infelizmente, a maioria das pessoas que deseja diminuir a barriga, definir, dar o fim na barriga, elas fazem exercícios específicos para a barriga, como abdominais. Porém, esses exercícios não têm intensidade suficiente para trabalhar da maneira que diminua essa barriga. Então, se você quer diminuir a sua barriga, foque em trabalhar com exercícios para o seu corpo todo, como para as suas pernas, panturrilhas, abdome, lombar, braços, todos os seus membros superiores. Pois você trabalhando o seu corpo todo, você vai ter uma intensidade maior de treino que vai te auxiliar a diminuir a barriga e fortalecer o seu abdome. 3. Faça exercícios vigorosos. A maioria das pessoas, quando chega aos 40, 50, 60 anos, acredita que tem que fazer exercícios leves, como caminhadas, e respeitar o seu corpo. Sim, você precisa respeitar o seu corpo. Porém, com exercícios com alta intensidade, feitos em essa alta intensidade ideal para você. Pois quando você trabalha com exercícios mais vigorosos, gera um estímulo no seu corpo, que deixa o seu metabolismo mais acelerado e ativa a queima de gordura. Porque metabolismo lento é igual a barriga grande. Se você quer ele dar o fim na sua barriga, você precisa deixar o seu metabolismo mais acelerado. E para isso, você precisa de exercícios em alta intensidade, que podem ser adaptados perfeitamente para você e de acordo com as suas dificuldades ou limitações. 4. Faça exercícios de curta duração. A maioria das pessoas acredita que para emagrecer, tem que passar longas horas fazendo aeróbio ou horas na academia ou fazer incontáveis abdominais. Mas não, qualidade é muito mais importante que quantidade. O seu treino pode ser feito em casa, somente com o peso do seu corpo em apenas 20 minutos. Por quê? O foco do treino não é queimar o máximo de calorias possíveis durante o treino. Não, o foco do treino é gerar uma intensidade que acelere o seu metabolismo e deixe o seu corpo queimando mais calorias e gorduras nas horas e dias seguintes após o treino. Então foque na qualidade e não na quantidade. E 5. Você precisa comer para diminuir a sua barriga. Muitas pessoas também acreditam que para diminuir a barriga precisa de dietas excessivamente restritivas. Dieta da sopa, dieta da lua, que só comer saladas, e quanto menos você come melhor, porque é só a alimentação que resolve. Mas não. Quando você faz isso, você gera um estímulo para o seu corpo onde ele entra num estado de alerta que se chama termogênese adaptativa. Dessa maneira, seu metabolismo fica mais lento e você perde massa muscular. Por isso que quando você emagrece somente com dieta, teu corpo fica tudo mole, flácido e com aparência de mais velho. Depois dos 40 anos, você precisa combinar os exercícios que aceleram o seu metabolismo, deixam seu corpo mais queimador, com uma alimentação não excessivamente restritiva, mas sim uma alimentação equilibrada, onde você come de tudo da maneira certa. Que assim você consegue emagrecer e eliminar a barriga rapidamente sem passar fome. E sem também viver eternamente escravo do efeito sanfona. Siga essas 5 dicas na prática e veja o seu corpo transformar em 2022 e sua barriga ir embora para nunca mais voltar. Para você se tornar 40, 50, 60 sem barriga. E se quiser saber mais sobre o desafio 40 sem barriga que acontecerá agora em janeiro, entra no meu Instagram, me pergunta lá que eu te explico tudo como vai funcionar. Fechado? Um abração, hein? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho